E aí, garotinho, beleza? Aqui é o Motocas. Estamos direto no UFC, garotinho. Esse cara me provocou a semana inteira, garotinho, cê é louco. Salve, garotinho, todo mundo. Salve. Vamos lá, garotinho, vamos pra cima dele. Cê é louco. Ah, garotinho, folgado, mano. Tamo junto, garotinho. Vamos pra cima, garotinho. Cê é louco. Finiste. Flawless victory. Impressive. Outstep. Final round. Test your might. Well done Brutality Expresso Outstanding Final round Eu vou fazer isso! Teste de novo! Bem feito! Brutalidade! É o que? É louco! Fatalidade! Fute! Fique ela! Fique ela! Fique ela! Fique ela! Esse round já foi garoto! É louco! Outstanding! Final round! E aí garotinho, estamos aqui na segunda luta garotinho! No campeonato! Eita! O que nós ganha agora? Tamo junto! Obrigado a todo mundo aí! Salve criançado! Vamos inscrever todo mundo! Pra gente chegar aos mil inscritos! Pra gente fazer as lives ao vivo garotinho! E outras coisas mais! Eita! O chat é da hora também! Vamo lá garotinho! Vamo pra cima! Segunda luta do motoco no campeonato! Vamo pra cima do garotinho! Eita! Ai garotinho! Toma garotinho! Agora dá na cara! Eita vai! Vai garotinho! Vamos pára, vamos pra cima! Vamo pra cima! É ó já! É ó já! Vamo pra cima! Tchau! Vamo pra cima! garotinho aaaah cê é louco sai fora aqui é nóis garotinho cê é louco tamo junto garotinho é garotinho estamos na terceira luta no campeonato eita já veio um alemão garotinho tamo junto deixou o like aí garotinho encrençado tamo junto o toque tá bom no campeonato vamo ver o que tá fora vai garotinho vamo pra cima mano tamo junto louco eita eita olha cuidado garotinho concentração tá bem vamo mano toma aqui grotinho chame mano eita toma um bico na canela salve hein tenho aqui garotinho se liga ai eu vou dar um volto tá bom é isso tem um bochão Final round, testing might, well done, fatality, excellent, fatality, fight, finish her, finish her, flaws, victim, imprecisible. Nice, girls, we are in the fourth game of the championship, the championship of the UFC, we are together. Hey, Malu, you're good, man. Let's go. 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 Toma, garotinho, golpe! Valeu, acerte! Não esqueça aí! Caramba, o chute foi forte, o soco foi forte! Tamo junto, garotinho! E aí, galera, estamos no quinto jogo, talvez acho que é o último, garotinho. Será? Olha aí, o meu oponente aí, garotinho. Esse aí é o campeão, o último campeão mundial foi aquele lá, mano. Que é nóis! Eita, o cara que travou nosso golpe! Ai, garotinho! Outstanding! Final round! Teste! Oh, oh! Eita, garotinho! Well done! O que é isso? Brutalidade! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita, garotinho! Excelente! Fatality! Fight! Finish her! Finish him! Floor, espécie! O que é isso? Impressivo! Eita, garotinho, ganhou mais uma aí! Eita, aqui é o motor! Tamo junto, garotinho, é nóis! Eita! Garotinho! Tamo junto, garotinho, é campeão! Eita, garotinho, é nóis! Tchau, garotinho, é nóis! Flau, espécie!